E aí pessoal, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente troca o espelho Doom HB20 2018 que foi quebrado ali, enfim. Então eu vou mostrar, vai ser uma dica bem rapidinha ali sobre como fazer essa troca mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Maito, sou especialista em elétrica automotiva trabalho com reparação automotiva há mais de 10 anos e tenho uma oficina há 8 anos para quem tiver interesse de seguir o mesmo caminho, ter a sua oficina ou até para se especializar, se profissionalizar e trabalhar na área também para consertar seu próprio carro, eu indico aqui no link da descrição o meu curso de elétrica automotiva que é um passo a passo mais aprofundado para fazer diversos testes na parte de arranque, alternador, bateria são 22 módulos com bastante conteúdo para você aprender então vamos agora para o nosso vídeo ali na troca do espelho do HB20 2018 a This is not just a while E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí